Fala meu povo, SuperFest na área, começando mais um vídeo, galera. Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem, galera. Estou bem também, sou o Igor, sejam bem-vindos aqui no canal. Bom, galera, hoje nós vamos começar a instalar os Black Pianos aqui no Polinho, velho. Nossa, eu tô chateado demais, galera. Essa peça aqui, ó, nós tivemos que repintar ela hoje, que deu um probleminha. Ela deu uma bolhazinha aqui na região da multimídia. Tá fresca ainda, velho. Fui trazer a peça pra cá pra colocar, pra fazer o vídeo e deixar a peça cair, galera. Olha isso aqui. Descascou aqui. Arranhou a peça aqui. Nó. Aqui, deu um piquezinho aqui, ó. Nó, galera, que chateação, velho. Você tá doido. Tomei cuidado com a peça o dia todo, nos últimos momentos aqui. Deixei o trem cair, velho. Nó, sem palavras, velho. Bom, mas a gente ainda não poliu ela, né, porque pintou hoje. Então, amanhã eu vou polir ela. Então, tomara que com o polimento dê uma melhorada aí, né. Bom, pra quem não entendeu nada, galera, nós desmontamos aqui o interior do nosso Polinho, nosso projeto, Polo MSI, pra pintar tudo de Black Piano, né. Olha só, pintamos o arquinho do volante, que originalmente ele é preto fosco. Olha aí, galera, ó a pinturazinha Black Piano, como é que ficou. Ó, ó o brilho. Cê tá doido, olha isso. Tinha um pingo de chuva ali nela. Pintamos a saídazinha do ar-condicionado, de Black Piano também. Tá vendo? E pintamos o aro do painel, também de Black Piano. Nossa senhora, você nem molhou tudo, cara. Aí, tudo Black Piano. Vai dar outra cara no carro, não vai, galera? E pintamos a original também, a maior também, né, que é a do Multimídia. Aí. Ela tá craqueladinha ainda, casca de laranja, porque não poliu, né, galera? Igual eu tô falando com vocês. Olha lá, pintou hoje. Repintou, na verdade, né, já tava pintado, mas repintou, então. Depois que a gente poliu ela amanhã, as outras já foram polidas. Olha só a diferença, né. É o que eu tô falando com vocês, ó. Deixa eu ver, aqui, ó. Deixa eu ver, deixa eu pegar uma parte que reflete aqui, pra vocês verem. Aqui é a diferença, ó. Olha lá. Onde que poliu? Liso, tá vendo? Black Piano total. Aí aqui ainda tá um pouquinho em casca de laranja, mas igual eu tô falando, na hora que polir, vai ficar a zero. Olha, e essa é a peça que mais aparenta, galera. Se bobear, eu vou ter que pintar esse trem de novo, se não resolver no polimento. Bom, essa peça aqui eu não vou nem instalar ela hoje, tá, galera? Só põe ela no lugar ali, mais ou menos, pra vocês verem, porque eu vou ter que tirar ela de novo amanhã pra polir, então eu nem vou deixar ela sem por cento, não. Só pra gente ver como é que vai ficar. Vamos começar aqui. Eu vou começar por essa aqui, que é a mais fácil. Aí vocês vão acompanhando aí, beleza? Galera, olha a diferença que já deu, velho. Olha isso aí. Nossa Senhora! Pra mim, já... Do jeito que tá, já mudou o interior do carro, galera. Olha isso aqui, meu amigo. Passei um paninho aqui, tava meio sus, marcou, mas... Olha isso aqui. Já viveu o interior do carro, galera. Só de fazer isso aqui, velho. Só de fazer isso aqui. Cê tá maluco. Bom, agora eu vou começar pela do volante. Vou colocar do volante, porque aqui tem que ter espaço aqui pra mexer e tal. Tirar a bolsa do airbag, encaixar, colocar os comandinhos que estão aqui. Aqui os comandinhos aqui. Esses são os comandinhos. Colocar eles e boa. Fechou? Galera, olha só o volante que que já virou antes de colocar a capa, velho. Olha isso aí. Ó. Começou a tomar forma, hein? Colocar o airbag agora e boa. É, galera. Volantinho montado. Tudo funcionando. Ó. Os botõezinhos funcionando. Coisa boa. Luz do airbag apagada. Olha lá. Luz do airbag, ó. Acende. Olha o que que ela não acendeu. Ah, tá. É porque eu tinha... Olha lá. Acendeu. Funcionou. O carro apagou. Beleza. Coisa linda. Olha o que que virou o volante, irmão. Olha isso, galera. Passar um pano aqui pra limpar, né? Porque... Ó, tanto que essa direção é leve, velho. Ó. Só de limpar o volante. Nossa. Cê tá doido. Mas mudou muito, hein, galera. Ó. Cê tá maluco. Agregando valor, né, galera. Mas é isso aí. Vamos seguir aqui. Instalar essa aqui agora e depois a outra por último. Galera. Olha aí, velho. O que que virou o interior do carro, irmão. Aparecendo até um Golf já, hein, galera. Nossa. Mas ficou muito bonito, galera. Olha isso aí. Olha isso aí, velho. Nossa. Ficou parecendo muito um Polo Comfortline agora. Porque o Highline tem o painelzinho digital. Ah, eu tinha que pôr o painelzinho digital. Galera. Eu concordo que tinha. Merecia, né, velho. O carro ainda fica bem top. Só que a gente tá com um problema, ó. De recurso, galera. O painelzinho digital fica bem caro. E pra gente tá inviável fazer isso agora. Já fizemos muita coisa que nem era pra ter feito, velho. Mas valeu a pena demais, irmão. Olha isso aí, galera. Não. Você tá doido? Bom. Agora eu vou colocar aquela ali mais ou menos encaixada. Não vou encaixar muito, não. Porque senão dá trabalho de tirar. Eu vou ter que tirar ela amanhã pra pulir, né. E a gente já... Só pra vocês verem aí como é que vai ficar. E aí depois amanhã eu tiro ela e dou o trato e põe de novo. Fechou? Nossa senhora. Deixa nos comentários aí, galera. Qual que é a opinião de vocês? Se ficou ruim? Se tava melhor antes ou se tá melhor agora? Galera. Nossa, velho. Fala com vocês. Tô até emocionado. Sinceramente. Eu fiquei tão chateado, galera. Tão chateado que eu deixei o negócio cair. Eu tava doido pra ver o negócio pronto, velho. Nossa. Deu uma frustração, velho. Só que o negócio ficou bom demais. Ficou muito bom, galera. Eu dei uma vontade de chorar mesmo porque... De raiva, velho. Raiva de mim mesmo, sabe? Mole que eu dei, velho. Mas enfim, galera. Olha isso aí, galera. Olha o interior do carro com esses bancos, com os pedaizinhos, com... Deixa eu acender os botões aqui, né? Olha o que que virou, galera. O interior do carro, irmão. Galera, eu tô impressionado, velho. Impressionado. Não ficou bom, não. Ficou excelente. Excelente, na minha opinião, galera. Olha isso aí. Olha isso aí. O que que virou o interior do carro, galera? Meu Deus, galera. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Nossa, mas ficou outro carro, velho. Olha isso. Imagina que o couro tiver... Nós vamos trocar esse couro aqui. Arrancar esse negócio ridículo aqui. Porque o couro desse carro é todo assim. E nós vamos pôr a costura branca, igual do banco. Cinza, né? É cinza, na verdade. Gente. Galera, olha isso, velho. Olha o painelzinho. Olha aqui. O BO aqui. Aqui. Deu um piquezinho aqui também, ó. Mas tá bom, velho. Não vai ser por causa disso que eu vou perder minha alegria, não. Isso aqui, galera, ó. Deu um reflexozinho de verniz. A pula e vai sair. Nossa, você tá doido, meu filho. Vamos ver de trás. A porta fechada. Aqui, ó. Quase que eu fecho a lanterna aqui, galera. Vamos ver aqui de trás com a porta fechada pra vocês verem. Ai, tem que pôr isso aqui ainda. Ao vivo, hein. Faltando peça. Galera, olha o tanto que esse carro é zero. A pecinha ali que vai debaixo do volante. Não limpei ela. Eu juro pra vocês, galera. É igual nova, né, velho? Como é que pode? Aqui, ó. Pera aí, pera aí, pera aí. Mas muito cuidado agora, porque Black Piano é bonito e tudo, mas arranha só de olhar, né? Pera aí. Nossa, meu Deus. Deixa eu desligar essa direção, pelo amor de Deus. Aí. Tem que entrar lá pra baixo. Aquele lado esquerdo já foi. Opa. Foi, beleza. Beleza. Aqui, ó. Pera aí que ela tem que entrar aqui. Isso. Fechou. Perfeito. Perfeito. Pera aí. Boa. Vamos quebrar a cabeça, né? Fechou. Deixa eu dar uma apertada aqui com as duas mãos. Pera aí. Coloquei o acabamentinho. Mostrar a vocês aqui agora. Ó, velho. Acabei de lavar o carro. A chuva. Ai, meu Deus. Mostrar a vocês aqui agora. Olha aí. A visão do motorista. Olha. Galera, eu tô impressionado com esse resultado, velho. Juro pra vocês, velho. Tipo assim, eu tava com medo de tá fazendo demais. Sabe, é aquilo, né? Eu sempre tenho aquele receio, né? De tá mexendo demais. Mas... Superou demais a expectativa. Essa peça aqui, galera. Vende ela Black Piano no Mercado Livre. 300 reais. Só que aí eu acho que vai passar do ponto, velho. Porque ela tá dando tipo um contraste, tá vendo? Essa multimídia aí... Também, se fosse a multimídia original, aí ia fechar com chave de ouro, né? Mas, ó... Você tá maluco, galera. Nossa. Pra mim, perfeito, velho. Perfeito. Viveu o interior do carro. É o que eu tô falando com vocês. Eu tava com muito medo de, tipo assim... Tá fazendo um negócio que depois eu ia me arrepender. Aí eu já... Pra ser sincero... Eu tinha até olhado já, galera. Já tinha até olhado... Quanto que era esses negócios tudo original de novo. Fosco, né? Porque eu falei, velho. Se ficar ruim, eu vou ter que comprar tudo de novo. Porque não tem como tirar essa tinta, né? Se tirar, vai ficar tudo marcado. Acertamos, galera. Acertamos. Eu gostei, assim... Mas muito, muito. Sinceramente. Eu não sei o que vocês vão achar, né? Claro. Gosto cada um tem o seu, né? Mas eu gostei, mas... Nossa senhora. Muito bom. Muito bom. Deu até uma desbastada na tristeza que eu fiquei depois que eu deixei o negócio cair. Tá bom. Vou reclamar, né? Volante ficou melhor do que eu imaginava. Olha só. Olha esse volante, galera. Isso não é igual um volante de um Jetta. Eu tive um Jetta em 2015 e o volante era exatamente esse. Só que o do Jetta tinha uns comandinhos aqui. Porque ele tinha o Cruze Control, né? Que esse aqui não tem. Mas fora isso, é a mesma coisa. Sem tirar nem colocar. Black Pianos aqui. Ficou discretíssimo e funcional também. Coisa linda. É isso, meus amigos. Cara, você imagina se esse carro fosse o 2018. que tinha aquele interiorzinho bege nessa parte de baixo do painel e das portas. Mas a Volkswagen fez o favor, assim como ela fez no Up, fez o favor de colocar tudo preto para baratear. Olha o temporal que está caindo, meus amigos. Olha isso. Olha isso. No que você está doido. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. De coração. Espero servir também de sugestão para vocês aí. Ah Igor, quanto custa pintar esse negócio todo igual você pintou? Galera, olha o seguinte. Tudo vai de região para região. O preço que eu pago lá no rapaz é um preço diferente. Porque, velho, só esse ano eu devo levar uns 10 carros para ele. Mexo com ele lá tem muitos, muitos, muitos anos. E eu combinei com ele também que eu ia desmontar e montar. Ele só ia pintar. Aí por isso ficou mais barato. Mas, normalmente, se você chegasse lá para ele e pedisse para pintar, ele ia te cobrar uns 600, 700 reais, desmontando, pintando, pulindo e montando tudo, entendeu? Para mim ficou um preço diferenciado por isso. Porque eu já sou um cliente dele diferente. Eu sou um cliente dele quase que mensalista. Essa que é a verdade. Eu já até brinquei sobre isso com ele. E eu desmontei e montei também sozinho, né? Aí fica mais barato. Como a gente está fazendo um projeto low custos, baixos custos, né? Aí ficou melhor dessa forma, beleza? Mas, velho, olha isso aí, galera. É aquilo. Muda o interior do carro, né, galera? É um investimento, né? É um investimento. Você imagina isso aqui na hora que for vender o carro, né? Você está maluco. Bom, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí de mais um vídeo. Deixa nos comentários aí se valeu a pena ou não o custo. E o trampo que deu trabalho demais montar e desmontar isso aqui. Mas é isso. Até daqui a pouco. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu. É nóis, meus amigos.